E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês pegam a única relíquia lendária do jogo que é o Sangue de Terramorphos, ou Blood of Terramorphos. Mas antes disso, lembrar o pessoal que os meus vlogs estão saindo em um outro canal chamado Humberto Pereira Oficial, dê uma passada lá que vocês vão gostar do conteúdo. Pois bem, essa relíquia aqui, ela é bastante simples. Ela, na verdade, vai lhe dar uma regeneração de vida de 1.6%, mais ou menos, por cento da sua vida máxima por segundo de forma ininterrupta. E isso é bastante interessante para personagens como o Zero, que possuem muita dificuldade de recuperar vida. Pra vocês terem uma ideia, eu baixei minha vida ali pra 1 e eu vou botar aqui a relíquia pra vocês terem uma ideia da eficiência dela. Ok, tá vendo? Assim que você coloca a relíquia, você começa a ter uma regeneração de vida constante e isso pode lhe ajudar bastante, principalmente entre uma luta e outra. Você recupera a sua vida sem ficar preocupado. Ou então, às vezes, você tá lá no meio da confusão, alguém bota um efeito elemental em cima de você e o bicho pega e você precisa ter alguma forma de parar esse efeito elemental. Pra você conseguir essa relíquia, é óbvio que você vai precisar matar o Terramorphos. Pra isso, você vai precisar pegar uma missão com a Tennis aqui, chamada You Will Die. E vamos nessa, atrás do Terramorphos, eu vou mostrar o caminho aqui pra vocês. Vocês vão ter que vir pra essa área aqui, Thousand Cuts. Beleza, chegando aqui, a gente simplesmente vai sair correndo pra essa área. Vai vir pra cá. Não precisa falar com ninguém, não. Na tranquilidade. Aqui também, essa seta aqui, você desce aqui. Na manha. Vai na velocidade mesmo. Na tranquilidade. Chega aqui, vem pra cá. Daqui. A gente vem pra cá. Bota os oito Diridion aqui. Fica esperto que vai aparecer uma galera. Até agora apareceu ninguém, tudo bem. Pronto, vai abrir aqui a porta para o Terramorphos. Bora, meu filho, acho que apareceu alguém. Tem esse caixote aqui, é bom ver, às vezes, se tem alguma coisa aqui, que é legal. Tem nada de bom. E a gente vai entrar aqui, ó. Chegou aqui, aquele velho esquema. Vai em frente e passa por esse negócio aqui. Na tranquilidade. Vamos que vamos que vamos. Bora, Maia. Tá tranquilo, vamos nessa. Chegou aqui, a gente pula. Aqui, beleza. Vai abrir esse portão. Vem cá. Você simplesmente chega... Aperta esse negócio aqui, sobra esse negócio. Vai invocar o Terramorphos. Olha ele vindo ali. Olha ele, olha ele vindo. Olha ele vindo. Vem, apareça. Olha ele, miserável. Ali, olha. Ali o Terramorphos. Miserável. Tá certo. Vem, meu filho, vem. Vem, que agora você vai tomar uma surra. Vem. Vamos que vamos. Bora, Maia. Amanhã você ficar aqui nessa pedra, o que vai ser bastante tranquilo, ele não vai poder lhe incomodar muito. Aqui, ó. Aqui você fica mais ou menos escondido. Vou tacar o Norfleet nele. O Terramorphos estava muito difícil com a Maia. Eu acabei vindo com o Ganserka, que é mais tranquilo. Mesmo assim, eu tive uma certa dificuldade, que eu estava utilizando a arma de choque. E o ideal contra o Terramorphos é a arma de fogo. E, claro, se você for utilizar explosão contra ele, pode se preparar que o bicho vai pegar, porque ele é resistente à explosão. Mas isso aí não é tão difícil assim, principalmente se você estiver com o Ganserka. É bastante tranquilo você matar o Terramorphos, é só fazer o negócio certo. E dá pra ver aqui que caiu a nossa querida Blood of Terramorphos. Acho que a única relíquia lendária do jogo é essa. Muito legal. Mal que o Terramorphos deixa cair muita coisa, às vezes pode demorar um pouco, mas insista, porque vale a pena você ter a sua. Vamos olhar aqui de perto ela. Bonitona. É legal. Mesmo que você não utilize ela, vale a pena você ter a sua. Olha aí, pessoal. Tudo bom, aquele abraço. Tchau, daqui a pouco volto mais vídeo pra vocês. Fui! Tchau, tchau.